Música Começamos este esporte em um minuto falando sobre a nossa equipe feminina de futebol que está na semifinal da Taça Curitiba de Futebol 7. A classificação veio após vencer a equipe Inter Amigos por 3 a 2 numa virada emocionante no último minuto de jogo. Julia Antonella e Mitch fizeram os gols da equipe do Clube Curitibano. O Clube Curitibano foi até São Paulo para a disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Esgrima. Seis atletas representaram as cores do nosso clube nas categorias pré-cadete, cadete e juvenil. Destaque para a atleta Gabriela Grácia Pereira, Portugal, que ficou com a medalha de bronze na categoria pré-cadete. O Esportes em um minuto fica por aqui, mas você pode acompanhar todos os resultados dos nossos atletas e equipes no nosso site e também nas nossas redes sociais. Até o próximo Esportes em um minuto!